A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 34 a 36 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida e esse dia não caia de repente sobre vós pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra portanto fiquem atentos e orai a todo momento a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar desempé diante do filho do homem Caríssimo irmão, caríssima irmã Basta nós percebermos como a pessoa fica depois de uma lauta refeição e às vezes com bebida a sensação que dá depois dessa refeição você se sente pesado então você fica com a vontade amortecida mais complicado ainda quando tem a bebida como se torna difícil quando a pessoa acrescenta a sua necessidade justa de alimentar-se a gula e também as preocupações da vida e nosso Senhor nos alerta para que o nosso coração não fique insensível não deixe as coisas passarem e não preste atenção nas decisões a serem tomadas portanto para que estejamos sempre e mais atentos é necessário a oração para nós podermos escapar de todas as dificuldades mesmo não tendo chegado ao final do mundo nós sabemos quantos problemas acontecem quantas ameaças, quanta violência quanta mudança profunda que existe em nosso tempo e nós precisamos estar atentos e vigilantes é palavra de vida eterna ainda precisa estar atentos eFA entende 답os